Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Nós estamos adorando trazer vlogs aqui pra vocês. A gente vê que vocês estão gostando bastante. E a gente também fica mais animado em compartilhar o nosso dia-a-dia por aqui, né, pelo YouTube. A gente geralmente compartilha mais pelo Story lá do Instagram. Mas é muito legal compartilhar também um pouco mais íntimo, assim, as coisas que nós vivemos por aqui no YouTube. E ao fundo temos a Molly comendo ração. Se você gosta de vlogs, se você quer assistir mais vlogs aqui do canal, nós temos vários aqui. Estamos postando com frequência vlogs muito legais. Eu vou deixar aqui embaixo a playlist de vlogs aqui do nosso canal. Alguns vídeos pra você assistir depois que você vencer aqui. E durante esse vídeo vai aparecer por aqui também umas indicações de outros vlogs pra você assistir, tá? Então se você gosta dos nossos vlogs, não assista só esse. Vai navegando aqui pelo nosso canal que tem vários outros pra você assistir. Esse vídeo está sendo postado na terça-feira, mas hoje é sábado. E nós decidimos, de última hora, eu, a Luana, o Marcos e o Jonas, decidimos de última hora ir em uma cachoeira. Porque aqui tá muito calor. E apesar do verão já ter acabado, ainda está muito quente, que é um milagre. E como vocês sabem, quem acompanha a gente pelo Instagram, inclusive nos acompanha por lá, é tudo em dose dupla. Nós compartilhamos por lá que o Marcos e o Jonas, eles estão em férias. Os dois acabaram pegando férias junto, sem querer. E aí a gente tá fazendo várias coisas juntos pra aproveitar, assim, todos os mínimos segundos dessas férias deles. E a gente decidiu de... Ó, quem tá aqui? A Luana. A gente decidiu, de última hora, ir pra uma cachoeira. Aqui em Ponta Grossa tem várias... Quem conhece aqui, PJ, sabe que tem várias cachoeiras muito legais aqui. E aí a gente saiu com os amigos, acabamos convidando eles, eles aceitaram, enfim. E é só nós quatro, agora a gente vai em um bando de gente. E é uma cachoeira que, na verdade, ninguém conhece, além desses nossos amigos. Se chama Cachoeira Perdida? Isso. Cachoeira Perdida. E a gente vai desbravar e encontrar essa cachoeira. Todos juntos. E a gente já viu umas fotos superlegais. E eu pensei, por que não gravar um vlog e compartilhar aqui com vocês, né? Por que você tá bonita? Porque eu sou, né? Cara, não acredito que você fez uma make. Não, não fiz uma make, eu posso explicar. Você acima aqui, oi, não me avisou. Não, eu posso explicar. Isso aqui é um protetor com cor, tá? Só isso. Falso. Aí eu passei um contorninho de leve, que não tava programado, mas aí eu acabei passando. Aconteceu. Ela tá querendo ser mais bonita que eu nesse rolê. E aí eu passei um balme. E um luxezinho, só isso. Mas assim, quase nada. Nossa. Vamos. Aqui temos uma cama. Agora é super cedo, gente. Agora é sete e meia da manhã. E já tá sol. A gente pretende fazer um café da manhã por lá, tipo um piquenique. E aí a gente vai almoçar por lá também. E ficar, acho que é tarde. E aí, a gente tá meio sem plano, assim. O que for pra ser vai ser. A gente tá deixando a vida levar, gente. E isso. Bora, cara. Vamos viver, pô. Você tá falando demais. Eu falei bobagem, corte. Cortei de torto. Vamos então, gente. Já tô me ofendendo aqui. Aqui algumas coisas que a gente vai levar. O Ana já separou aqui duas mantas pra gente colocar lá na grama. A malinha é minha do Marcos. A gente já tá com a mochila dela aqui. Com muitas coisas. E aí, aqui, pão. Algumas comidas aqui. Linguiçinhas. Refris. Uma Pepsi e um chá. E esse aí que tem aqui? Ah, o Marcos fez um vinagretinho pra gente levar, gente. Marcos cozinheiro. Churipão, né? Churipão. Pra gente fazer um churipão lá. E é isso. Partiu cachorro. Chegamos aqui no lugar onde a gente vai seguir agora a pé. Então a gente vai deixar os carros aqui. E vamos fazer uma caminhada a pé até chegar na cachoeira. Porque não tem comida de carro até lá. É a cachoeira literalmente perdida. E a gente vai fazer a parte andando agora. Dê um oi para os meus seguidores. Tudo bom. Para assim, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal. Já faz acho que uns 10 minutos que a gente tá caminhando. 10, 15 minutos. E ainda não chegamos na cachoeira, gente. A cachoeira é literalmente perdida. Estamos desbravando aqui a mata. Até chegar na cachoeira, gente. E aí Se inscreva no canal. Gente, olha isso. Que perfeição. Chegamos aqui. Olha isso. E parece que tem uma piscina perfeita pra nadar. Muito lindo, gente. Valeu a pena a caminhada, porque acho que foi, sei lá. Eu quero ver pra gente voltar isso depois. A gente mandou pra caramba. Quanto tempo foi de caminhada? Será umas 30 minutos? Acho que foi uma meia hora, 40 minutos. Aí pra voltar no fim do dia, vai ser interessante. Acabamos de montar o nosso acampamento aqui. A gente deixou um espaço com sombra aqui, pedras, nas pedras que estão secas. Montamos o nosso acampamento. Natal tá fazendo um clipe aqui. As comidinhas que nós trouxemos. Natal tá fazendo um clipe aqui. Olha que gostoso que ficou aqui o nosso espaço. Muito de boas. Com o pé na água, praticamente. Aí a gente vai tomar café da manhã aqui agora, umas 9h30. E aí mais tarde, meio-dia, a gente vai fazer um almocinho, que vai ser churipã. Que é a linguiça assada com vinagretinho e pão. A gente quis trazer uma coisa prática pra ser fácil de fazer. A gente precisa de fogo pra assar umas linguiçinhas que a gente trouxe. Só que a gente percebeu que ninguém trouxe fósforo. Nem carvão. E aí agora a gente tá tentando fazer um fogo primitivo aqui. Só tem que sair da frente aí pra nós ver se derrubando que vai dar o peixe. Com o óculos da Aruana. Tentando fazer fogo. Tem que ver onde que vai dar o peixe. Tentamos também aquele método gravetinho de ficar passando aqui. Também não conseguimos. Mais do que a gente ter que comer a linguiça cru, não vai acontecer. Trocamos o nosso acampamento de lugar. A gente veio até baixo dessa caverninha aqui. Aí montamos aqui. Tem sombra. Ela tava pegando bastante sol na gente. E agora a gente vai desbravar o outro lado ali da cachoeira. Parece que tem um cânion ali, ó. Muito legal. A gente vai descer até lá embaixo agora. E assim, é uma cachoeira muito tranquila pra nadar. Essa parte da cachoeira aqui que é mais intensa. Mas pra nadar, pra você ficar de boas, lá embaixo é muito tranquilo. E lá em cima, onde a gente tava antes, também é muito tranquilo que faz aquela piscina. Então assim, é uma cachoeira maravilhosa. A caminhada até chegar aqui foi muito longa. Foi um tempo de estrada de terra, né? Com o carro. E depois uns 30 minutos de caminhada a pé. Mas valeu muito a pena, gente. Que cachoeira incrível. E assim, ela tá absolutamente deserta. Só tem a gente aqui. Não tem absolutamente ninguém nessa cachoeira além da gente. A gente desceu aqui embaixo. E tem essa parte aqui da cachoeira. Com essa parte legal aqui pra nadar, olha. Uma delícia. Não! Não, Jonas! Ai, corajosa tá entrando na água. Tá bem gelada. Olha que lindo aqui, gente. Pra nadar. Vem. Vai, Rayana! Também do lado! Você vai molhar o cabelo? Jonas já tá lá, ó. Olha aqui, ó. Vai, Rayana! Um, dois, e... Abaixa assim, de uma vez só. Vai! Um, dois, três, e... Foi! Ai, que garota! Todo mundo curtindo aqui, a água. Tá gelada, porém, tem uma nem aí. Jonas, Marcos e Adriano já nadaram um monte. Eles foram super pra lá, assim. Pra lá, tem uma praia, uma prainha. Eles foram até lá. Nós ficamos só aqui na barriginha. Lindo eles estão, tá bem quente a água. Bem quentinha. Pergunta do sol. Então a gente ficou um tempão ali conversando. Nem sei que horas são agora. A gente tá mil por cento perdido no tempo aqui. Só curtindo a natureza. Sério, gente, que lugar perfeito. Sem palavras pra esse lugar. Incrível. Aqui temos a Aro, com o seu cabelo, toda garota, natureza. Todo natural. Olha que linda, que garota. Garota! Aro tá aqui relaxando. Os nossos amigos já foram embora. Eles tinham compromisso à tarde. Mas ficamos aqui. Eu, a Aruana, a Marcos e o Jonas. E os meninos estão lá, gente. Tentando fazer fogo. Acho que eles não vão embora daqui se eles não conseguirem fazer fogo de algum jeito. Eles estão lá, ó, tentando. Bem ali, ó. Nós estamos aqui de boas. Colocamos essas mantas aqui, nas pedras. E estamos muito de boa aqui, curtindo essa cachoeira maravilhosa. Vamos só depor com o vinagrefe, porque não deu certo fazer fogo. Não temos linguiça. O carro-chefe hoje vai ser o vinagrefe. E o Jonas tá no chismico ali. E é o que temos pra hoje, gente. É isso. Eles não sabem que chismico é fogo e banana. Isso aí. A gente chegou à conclusão que se nós estivéssemos largados e pelados, nós estaríamos ferrados essas horas. Porque nós não ia conseguir fazer fogo. Porque nós somos pederneiros e embolados. E deu ruim, gente. Deu ruim o rolê. Porém, temos o vinagrefe. Tem muitas borboletas aqui. E olhem que linda é essa, gente. Laranja. Olha. Muito linda. Foi embora. A caixoneira é linda e maravilhosa. A gente tá morrendo pra voltar pro carro. Pra chegar aqui a caixoneira. Nossa, a gente já tá andando há bastante tempo. Estamos longe do carro ainda. Olha, gente, meu estado. Eu tô super suada. Aí também a gente já parou no meio do caminho tomar água e se recuperar. Umas duas, três vezes pra tomar água e se recuperar. Sim. Porque vindo, tem muita parte que é descida. Mas daí pra voltar, é tudo subida. Sério. Meu Deus. Voltar é mais difícil que descer pra caixoneira. Mas é bom que a gente já... Olha, gente, eu tô escorrendo o suor. Mas o bom é que a gente faz um exercício, né? A gente faz um cardio. Então, tá valendo. Chegamos no carro, graças a Deus. E os nossos amigos que vieram embora antes. Deixaram um recadinho aqui atrás do carro, ó. Valeu, Manis. E o coração. Manis é um apelido que a gente tem no nosso grupo. Deixaram um recadinho pra gente. Meu Deus! Não acredito que eles enfeitaram tudo. Valeu, coração. Ah, isso é um lock mesmo. E é isso, gente. Esse foi o vlog da vez. Um vlog não muito longo. Mas muito gostoso. Só pra compartilhar com vocês como foi o nosso sábado. E já estamos em casa. Já tomamos banho. Os meninos foram lavar o carro juntos. Porque sujou bastante por conta da estrada de terra. E foi um dia maravilhoso. Dia de sol, céu azul. Nos divertimos muito com os nossos amigos. Tivemos um empecilho ali na hora do almoço. Que faltou carvão. Faltou fogo, faltou tudo. Mas a gente conseguiu se virar e conseguimos almoçar. Acabou sendo só pão, pão, vinda, gret e banana mesmo. Mas mesmo assim foi muito bom, muito divertido. E agora a gente vai jantar todos juntos aqui. E vamos assar na churrasqueira as linguiçinhas, né? Que eram pra ter sido comidas no almoço, mas não rolou. E as piacinhas não vão dormir hoje se eles não fizerem fogo. Nem que seja na churrasqueira. Então a gente vai fazer ali agora pra jantar todos juntos aqui com a mãe. E finalizar o nosso sábado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal se você é novo por aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like pra gente. E a gente se vê no Instagram, tá? Tudo em nós dupla. A gente se encontra por lá. Como eu falei no início do vídeo, não deixe de ver a nossa playlist aqui no canal. Navegue pelo nosso canal. Tem outros vlogs muito legais aqui. Então não assista só esse, tá? Vai lá assistir mais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!